O Colégio da Reserva Indígena de Mangueirinha recebeu nesta quarta-feira cerca de 70 candidatos para as novas provas do vestibular indígena descentralizado. Na verdade não é a realização de um novo vestibular, é a realização das provas do segundo dia da primeira etapa do vestibular indígena, ou seja, as provas de conhecimentos específicos e redação. Isso porque houve uma falha técnica e foi postado o gabarito da prova no site da Universidade Federal do Paraná antes do término da prova. Então para garantir a lisura do processo e a transparência do vestibular indígena que já é realizada há 18 anos no estado do Paraná, nós resolvemos, enquanto grupo e Universidade Federal, reaplicar a prova de conhecimentos específicos e a de redação. Eram esperados cerca de 100 candidatos para as provas aqui em Mangueirinha. Além de candidatos da reserva local, realizaram testes aqui estudantes que vieram de Palmas, Cleverlândia, Vitorino, Inácio Martins e Turvo. Porém, em função das chuvas dos últimos dias, cerca de 30% não puderam comparecer. São candidatos que moram em comunidades indígenas longe dos centros, com estradas de chão e não puderam sair. A aplicação das provas é feita pela Universidade Federal do Paraná e pelas universidades estaduais. Em Mangueirinha é feita pela Unipar. O trabalho é coordenado pela CUIA, Comissão Universidade para os Indígenas. A descentralização inédita proporcionou provas além da Universidade Federal em Curitiba, em Manuel Ribas, Universidade Estadual de Londrina e nas comunidades indígenas de Rio das Cobras e Mangueirinha. Apesar de ter que realizar de novo o segundo dia de provas e o alto índice de abstenções, a descentralização do vestibular indígena é considerada um sucesso. Sobre isso aí, agora nós ficamos mais tranquilos. Foi uma luta de vocês? Foi. Uma luta nossa e junto com os outros caciques também do estado do Paraná, que sempre eles estavam apoiando essa nossa luta, né? Que foi aqui em Mangueirinha e no Rio das Cobras. Esse ano foi um projeto piloto, uma demanda aprovada em audiência pública pelas lideranças indígenas em parceria com as universidades que abrigam a política e estamos vendo que é um sucesso a aplicabilidade em terras indígenas. Para o próximo ano nós pensamos em, quem sabe, ampliar ainda mais a oferta dos polos em terras indígenas em outros locais que tenham escolas que possam receber o vestibular.